Hoje, quinta-feira, dia 7, eu vou antecipar para hoje o vídeo sobre Mercúrio e Netuno no signo de peixe, uma condição entre Mercúrio e Netuno no signo de peixe, que na realidade acontece amanhã, na sexta-feira, bem no dia de se fechar expediente, AF, como a gente costuma falar por aqui. Então, eu estou antecipando o vídeo hoje justamente para vocês poderem se organizar, se prepararem para não caírem nas múltiplas armadilhas que essa duplinha junto conseguem montar, criar um monte de armadilhas. Vamos, então, algumas orientações aqui para vocês. Preparem de véspera o que for usar e precisar fazer no dia seguinte. Deixa tudo preparadinho de véspera. Anote, faça a lista de suas tarefas. Você não vai esquecer, vai pular, não vai fazer. Organize seu roteiro de uma maneira lógica para não perder tempo e não se perder. Saia com mais tempo para o compromisso que você tiver. Antes de sair, faça uma verificação de tudo que você está levando ou precisa levar. Celular, chave, guarda-chuva, óculos, cartão de crédito, endereço. Vou falar endereço. Confira o horário e o endereço dos compromissos, que costumam haver mal entendidos. E reconfirme com os participantes para saber se eles se lembraram que o compromisso, seu agendamento é o hoje, etc. Por quê? Porque esse ciclo é campeão de mal entendidos, erro de dados e nas informações recebidas e enviadas, perda extravio de objetos, se perder, pegar o caminho errado, a condução errada, desatenção, falta de foco, esquecimento. Mente confusa e pouco prática para definir, decidir, pensar sobre as menores coisas. É um dia pouco produtivo. E, sobretudo, é a dupla campeã de golpes e fake news. Portanto, agora, você já avisado ou avisada dos golpes, da tendência, a proliferação de golpes e fake news, não vai cair neles, né?